Você gosta de espaguete? É! Diana, vamos brincar do desafio do espaguete? Sim! Oi! Estão prontos? Sim! Sim! Negra, papel, tesoura, um, dois, três! É! Uau! Chujuba de minhoca! Queijo! Eu gosto de queijo! Sou eu! Azeitonas! Oh, capaz! Oh, capaz! Minha vez! Como assim, urso! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Espaguete! Espaguete, 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 espaguete Meiko! Ah! Ah! Beijão! Eka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka! Spaghetti, 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 spaghetti Eh! Oh, ketchup! Vete, hába? Ah, que che 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 fraco! E o último milho para mim! Acabou! Bye bye! O próprio meu! O meu! O meu também! Meu, meu, meu! Eu vou provar os dois! Tá muito quente! Está doce! Não, 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 não!